o que é o pedro seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do hidro place hoje eu tô com um formato um tanto quanto bem diferente aqui do canal e galera hoje eu trago uma pergunta um mistério na verdade muito complexo mistérios como como que você vai entrar numa lua se ela é redonda ela não importa quem somos de onde viemos para onde vamos e porque o homem não foi só não chega nem perto da complexibilidade da pomba da complexibilidade que é esse mistério que eu vou falar pra vocês hoje já vai deixando seu like aí se você não souber a resposta e se você souber também deixe seu like acaba se inscrevendo no canal e é nóis se o pinóquio falar assim o meu nariz vai crescer agora o que vai acontecer porque pensa se ele fala assim o nariz vai crescer agora e aí o nariz não cresce ele mentiu então o nariz vai crescer mas se ele falar meu nariz vai crescer agora e o nariz dele cresceu ele falou a verdade então não é pra o nariz dele ter crescido não ia crescer nossa complexo hein se alguém souber a resposta deixa aí nos comentários bom se algum nerd aí souber a resposta e explicação ah mas isso aí não tá o texto é nesse contexto como eu falei é um paradoxo e complexo se inscreve